Fala galera, tudo bem? Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Se você caiu de paraquedas nesse canal e não me conhece, eu já moro em Portugal faz seis anos agora e eu compartilho o meu dia a dia, o dia da minha família e as minhas experiências aqui em Portugal também. Então eu convido que antes de mais nada você se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com muita gente que você conhece. Tá ok? Se você que é meu seguidor e não está sendo notificado, você precisa se inscrever novamente no canal e ativar novamente o sininho. de notificações. Esse último vídeo eu postei aqui a conquista, a aquisição da nossa casa aqui em Portugal, da nossa vivenda aqui em Portugal. Muita gente gostou, muita gente nos deu os parabéns. E hoje eu queria falar para você como que se faz para comprar uma casa aqui em Portugal. Para que você entenda que adquirir algo em outro país, sendo estrangeiro, leva-se um tempo e tem que se respeitar o processo. Que processo é esse? Geralmente quando você chega em Portugal, você não tem os seus documentos, você não tem um contrato de trabalho, você tem que respeitar o processo para que as coisas se materializem e aconteçam para você. Você tem que ter muito foco e muita determinação. Quando eu cheguei em Portugal, eu olhava para outros brasileiros, né? E para outros estrangeiros que também viviam aqui de outros países, e eu via que aquelas pessoas conquistavam as coisas. E eu queria conquistar também. E eu percebi que não tem outro caminho a não ser trabalhando, a não ser fazendo um bom trabalho, a não ser produzindo. Porque quando você produz aqui nesse país, você tem o reconhecimento. Você tem a sua documentação. Quando você trabalha e você comprova que você tem rendimentos, você consegue um crédito no banco. Você não vai chegar aqui de hoje para amanhã e conseguir um crédito no banco. Para você ter uma noção, uma pessoa hoje que vive no Brasil e está vindo cá para Portugal, eu vou terminar de gravar esse vídeo para vocês lá no nosso estúdio. Vamos lá. Porque aqui eu acho que o som não está ficando legal. E vamos terminar esse papo lá, que eu vou contar tudinho para vocês. Mas antes disso, eu quero te dar um recado super importante. Vai fazer uma viagem aqui para Portugal? Está chegando aqui em Portugal? Eu vou te indicar uma empresa incrível, séria, para você fazer a sua cotação. Então, antes de mais nada, você clica nesse link abaixo da LMR Viagens, uma empresa consolidada, uma excelente empresa que está instalada no mercado, faz um excelente trabalho e o pós-venda cinco estrelas, atendendo todos os seus clientes. Detalhe, você clicando nesse link agora, automaticamente você ganha o seu seguro viagem. E eu, Sângelo, vou estar lá te atendendo e acompanhando a compra da sua passagem. Pode ter certeza disso. Vamos comigo. Então, galera, continuando o nosso papo que a gente estava batendo, é assim, galera, para você comprar qualquer imóvel aqui em Portugal, você, vivendo aqui em Portugal, você tem que construir um crédito. O que é construir um crédito? Você precisa criar um relacionamento com o banco, a instituição financeira que vai fazer o seu crédito, a não ser que você vá comprar um imóvel à vista. Aí não precisa. Basta você ter o seu passaporte, os documentos daqui, no caso, tendo o seu NIF, você já conseguiria comprar um imóvel. Mas para você que vai construir um crédito, não é simplesmente do dia para a noite. É por isso que eu falo para você, para você buscar sempre um planejamento, ter uma mão de obra qualificada, entrar numa empresa e construir a sua carreira nessa empresa, para você ter o seu IRS aqui em Portugal. Então, hoje, basicamente, para mim comprar a minha casa aqui, eu achei menos burocrático do que no Brasil. Resumindo, me pediram os três últimos comprobativos de ordenado, me pediram também o IRS e a minha documentação. Ok? Documentação, meu título de residência. Foi basicamente isso. Nada mais do que isso. Aí você vai ver a forma de pagamento, quanto você vai dar de entrada, mas esse é o básico. E para uma pessoa que está no Brasil, ela pode comprar aqui. O mínimo que você vai dar de entrada aqui em Portugal é 20% de entrada. Existem imóveis que pegam o valor até de 10%, mas sem entrada nenhuma, isso é muito difícil. Eu penso que não dá para comprar 100% de financiamento. De 10% a 20% é o valor que você está aqui, que você vai dar de entrada em Portugal. Até você que está vendo esse vídeo também, que tem dúvidas de financiamento, não tem nada de complicado. Você, basicamente, vai esperar o processo de você ter o seu título de residência, ok? Aqui em Portugal. O seu IRS, que é super importante no Brasil, seria o imposto de renda. Aqui é o IRS. E os três últimos comprobativos de ordenado. Quem está no Brasil vai precisar de um imposto de renda, uma comprovação de renda do Brasil, de que você tem ganhos lá, e vão te pedir uma média de entrada de 30%. Então, quando eu falo para vocês, independente se você está aqui em Portugal, se você é autônomo, se você trabalha para você, ou se você tem uma empresa, ou se você trabalha para uma empresa, enfim, você tem que construir esse crédito. Ok, pessoal? Porque isso é muito importante para você poder, não só financiar talvez uma casa, mas financiar um carro. Amanhã, depois, você precisa fazer um crédito pessoal para comprar algum bem, para comprar alguma coisa. Você tem que ter paciência. Então, você vê muitos brasileiros, hoje em dia, conquistando as coisas aqui em Portugal, e outros países também. Por quê? Porque respeitaram o tempo, o processo que se precisa no país para você conseguir consolidar alguma coisa. Não adianta achar que você vai chegar aqui em seis meses e você vai conseguir aquilo que você precisa. Você precisa muito explicar para as entidades financeiras que vão te dar um crédito que você trabalha em uma empresa há mais de um ano, ou trabalha há dois anos na mesma empresa. Então, por isso que não adianta você ficar pulando de empresa para empresa. Você tem que se estabelecer em alguma empresa. Você tem que criar um histórico, ter um cartão de crédito, pagar tudo em dia, comprar as coisas e ir pagando tudo em dia, para você ir criando um histórico aqui no país. E depois que você cria esse histórico, você tem a oportunidade de estar comprando a sua casa aqui. É um sonho realizado meu, é um sonho realizado de muitos imigrantes que estão aqui em Portugal. Muitos imigrantes que a gente conhece que também estão em outros países, conseguiram comprar a sua casa. Você não sabe da alegria, do prazer, da gratidão que você, sabe da conexão que você cria com o país, quando você olha e fala, poxa, minha casa. Agora, não adianta também você olhar para o meu resultado hoje e achar que tudo caiu do céu e foi um passo de mágica. Não. Se você olhar na playlist da família Sange, do nosso canal, você vai ver mais de 500 vídeos. Se não me fala a memória, eu estou chegando nos 500. Mas você vai ver um pouquinho da nossa história. Cheguei em Portugal, há quase seis anos atrás. Eu, a Mência, a minha esposa, os meus filhos pequenos. O mais novo tinha dois anos, o Arthur. O mais velho tinha 17 anos. A gente trabalhou muito nas obras, na pintura, em transportadora, na mudança, na limpeza. E sempre, como se diz cá em Portugal, estávamos sempre a trabalhar, sempre a se movimentar. E é claro que nós tínhamos um objetivo. Na altura, o meu documento demorou quase um ano e meio, dois anos para conseguir. O do meu filho também. E assim sucessivamente, depois a família foi conseguindo. O que acontece é que muitas pessoas não se preparou, psicologicamente, sabe? Para ficar no país, para se instalar no país. E por isso, não conseguem respeitar ou entender o processo. As pessoas acham que vão chegar aqui e simplesmente as coisas vão cair do céu e as coisas vão acontecer do dia para a noite. Não é por aí, pessoal. Aqui é trabalho árduo, aqui é muita determinação, aqui é ouvir muitas coisas. Você acabou de chegar em sem chegada. Às vezes você vai com o trabalho, vai ouvir palavras que vão te magoar, que vão te machucar. Você tem duas coisas. Uma, desistir, voltar para o Brasil, ou você vai perseverar. É o que acontece com muita gente. Muita gente volta para o Brasil, não aguenta a pressão. Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que se movimentar. Não adianta você vir para cá com um objetivo. O que você encontra em Portugal? Sobre qualidade de vida, sobre segurança, sobre um país pacato. Você tem outro lado, um país onde você tem que trabalhar, onde você tem que produzir. geralmente, se você não tem uma profissão qualificada, você tem que se qualificar. Quem quer faz, quem não quer, inventa desculpa, ok? E infelizmente, sempre vai culpar as pessoas, ou sempre vai culpar o país. Hoje eu vejo duas coisas em Portugal. Aquele imigrante que luta e conquista, e aquele imigrante que reclama e vai embora. Geralmente, a pessoa que vai embora é porque se frustra. Não deu o seu melhor. É por isso que você vê tantas pessoas ficando, e pouquíssimas pessoas indo embora de Portugal. Olha, se você já me segue há algum tempo, você não está sendo notificado, eu convido a você a se inscrever no meu canal novamente. Isso mesmo. Se inscreva novamente e ative o sininho de notificações. Se você não me segue no Instagram, vai lá agora Rodrigo Sângelo Oficial e Mércia Sângelo Oficial. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque essas informações vão te ajudar muito e vão ajudar talvez um amigo seu que está se planejando para vir para Portugal. Então, você que está em Portugal, você pode comprar sua casa e não saber disso? Você que está no Brasil e quer vir para Portugal, você também pode comprar sua casa própria aqui em Portugal. E você, pessoal, que também procura uma imobiliária séria aqui em Portugal, até para arrendar um imóvel ou até mesmo para comprar imóvel. Se você não sabe, existem imóveis em Portugal de vários valores. E às vezes existem imóveis aqui que você compra e você pode reformar ele novamente. você compra por um preço mais acessível e você acaba fazendo uma pequena obra internamente. Você acaba economizando e adquirindo um excelente imóvel. E também tem aquele imóvel que você pode comprar que já está pronto. Você tem a opção de comprar uma vivenda ou de comprar um apartamento. Você pode comprar uma vivenda ou um apartamento dentro da cidade ou você pode comprar um pouquinho afastado, conhecido como as aldeias, aqueles bairrozinhos um pouco afastados, às vezes, 10, 15 minutos do centro da cidade e num preço excelente. Eu vou deixar para você que está no Brasil, para você que está em Portugal, para você que está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, na França, no Canadá e você quer uma imobiliária que tenha credibilidade, uma imobiliária que está aí há vários anos já aqui em Portugal, uma referência aqui à Imotransit. Eu vou deixar o link na primeira descrição, tá bom? Lá tem vários profissionais, mas eu vou te indicar um que acaba sendo o meu amigo, uma pessoa transparente incrível que é o Paulo Teixeira, ok? Você procura por ele lá, fala que foi o Sângelo, todos são excelentes profissionais lá, mas nós temos uma amizade, uma parceria bacana, somos amigos já e isso nos faz ter uma afinidade super especial e por acaso foi ele a pessoa responsável por eu ter comprado essa vivenda. Não me esqueça do dia que ele me ligou e falou, Sângelo, eu encontrei aquilo que você procurava, eu encontrei para você e foi batata pessoal e deu tudo certo graças a Deus. Então o primeiro link na descrição da Emotranche vai falar com o Paulo Teixeira, ok? Diga, foi o Sângelo, ele falou que você é o melhor profissional de Portugal dentro do segmento imobiliário aqui, ok? Beijo no coração.